Música Começamos mais um programa de diálogo. Hoje vamos falar sobre política pública e intersetorialidade. Eu me chamo Urânia Flores, trabalho com políticas públicas no campo dos movimentos sociais e vou entrevistar a professora Doriana da Rua, que também trabalha com instrumentos de gestão e políticas intersetoriais, buscando um pouco entender esse conceito. Então nós vamos trabalhar hoje, bater um papo, Doriana, sobre isso. E para a gente começar esquentando o nosso programa, eu gostaria de meio que perguntar para ti o que seria, como se vê, o que seria uma política pública intersetorial? Bom, os estudos de intersetorialidade, eles começaram a tratar de gênero e raça. Já faz bastante tempo que essa preocupação existe dentro da administração pública e do campo das políticas públicas. Ele não só é uma preocupação em termos de estudos e pesquisas, mas também é uma preocupação bastante pragmática, não é? Porque a administração pública, ela sente muito essa necessidade. E até se a gente pensar, existem questões, por exemplo, a questão ambiental, que sempre demandou a necessidade de se pensar intersetorialmente. Quando nós pensamos, por exemplo, nas relações da questão ambiental com uma política industrial ou com uma política agrícola, mas também com o campo da educação e da saúde. Então isso é muito presente no dia a dia da administração pública e da administração estatal. No entanto, existem algumas dificuldades que são um pouco difíceis de superar. Veja, o Estado, ele é organizado hierarquicamente e também do ponto de vista setorial. Então existem algumas lacunas que elas não são preenchidas. E existe uma conversa que ela se torna muito difícil. Por quê? Porque as especialidades desses setores, elas tratam do seu tema e não das inter-relações com os outros temas. Então se começou a discutir a questão da intersetorialidade nesses temas que são realmente intersetoriais. Ou seja, eles exigem a presença de diversos setores estatais para que se possa tratar das demandas e das questões que são prementes à população. Só que o que acontece? Na verdade, a intersetorialidade, ela começou a ser tratada de uma forma temática. Ou seja, tratar de questões de gênero, por exemplo, um pouco na questão da educação, um pouco na questão da segurança e assim por diante. Mas a intersetorialidade, ela tem outras dimensões que elas hoje se configuram como um campo que tem uma complexidade muito grande. Qualquer demanda hoje, ela tem que ser entendida na sua complexidade, na sua multissetorialidade também. Veja, se a gente trata, por exemplo, de pobreza. Pobreza não é só uma questão de renda. Ela também é questão de emprego, trabalho, saúde, educação, condições ambientais, moradia. Ou seja, não se pode dividir esse conceito em diferentes setores. Por quê? Porque eles atuam conjuntamente para a caracterização do que seja a pobreza. Isso é bastante interessante, por quê? Os movimentos que surgiram nos anos 2000, ali entre 2002 até 2005, 2009, eles surgem com essa concepção. E um dos movimentos que a gente acompanha é justamente o movimento de população, situação de rua e de catador de materiais encicláveis no Brasil. O que aconteceu? Um pouco para situar, para pensar um pouco a singularidade da existência de políticas intersetoriais para esse público. Porque eles sempre diziam que de nada adiantava as políticas públicas trazerem a habitação se eles não tinham trabalho. Por quê? Ao se perceber a habitação, eles teriam que ter a renda para pagar o IPTU, para pagar a água, a luz. Então, assim, eles perceberam de imediato que as políticas teriam que ser intersetoriais para esse público. Diante disso, o que seria a singularidade para se criar políticas? O que é singular na população em situação de rua, principalmente esse que a gente acompanha mais de perto, e nos catadores para efetivação de uma política intersetorial? Então, a gente poderia começar pelo que é comum e depois tratar das singularidades, das especificidades. O que é comum é que a vida da população em situação de rua, assim como a vida das outras pessoas, ela não é compartimentalizada. São inúmeras demandas, são inúmeras necessidades, desejos, que eles existem conjuntamente. Então, se a nossa vida não é compartimentalizada, a gente também não pode compartimentalizar as políticas públicas que se referem a ela. A população em situação de rua tem essa característica que é comum a toda a população, de uma maneira geral, mas tem umas particularidades. Por exemplo, essas pessoas, elas não têm voz. Elas precisam ser reconhecidas na sua identidade como seres humanos, como seres humanos dignos e como cidadãos, ou seja, pessoas que têm direito aos serviços prestados pelo Estado. Então, esse é um elemento que é fundamental. Como as políticas públicas, elas vão dar voz e elas vão ajudar a construir esses sujeitos que eles são obscurecidos nos processos políticos ou mesmo até no processo dito democrático. Esse é o ponto essencial. O segundo ponto, que me parece pertinente também, é que essa população, ela precisa de todos os serviços ao mesmo tempo. De um modo geral, às vezes, as pessoas, elas vão precisar de mais saúde, ou então estão numa fase em que têm os filhos pequenos, precisam de educação. E se existem condições sociais e econômicas adequadas, as pessoas, elas podem desviar um pouco da sua renda, podem ter acesso a um conjunto de relacionamentos pessoais que facilite, por exemplo, a educação dos filhos, e podem, então, fazer esse jogo com as diferentes políticas que o Estado oferta. Mas a população em situação de rua, não. A população em situação de rua, ela precisa de tudo ao mesmo tempo. Isso impõe para o Estado uma agilidade que ele não tem dado a sua estrutura burocrática. Então, o que é a intersetorialidade? Primeiro, é ver essa multidimensionalidade dos problemas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é como tratar isso, então, em termos de políticas. E é aí que nós trabalhamos, no grupo de pesquisa, com instrumentos de gestão, instrumentos que tenham, na sua concepção, essa base multidimensional dessas demandas, para que elas possam ser atendidas dentro do arcabouço do Estado. E o que seriam as estratégias que pudessem utilizar para essa população, tendo em vista que elas têm dificuldade do acesso? Mesmo quando a gente fala das políticas, a dificuldade maior deles é do acesso. O que seria as estratégias que podiam ocorrer nessa etapa? Nesses momentos, finalizando o nosso diálogo? Isso. O acesso, na verdade, ele é caracterizado por dificuldades que são operacionais, desde dificuldades de transporte, de tempo, de possibilidade de acesso também, mas também de conhecimento dos serviços públicos que hoje são ofertados para a população em situação de rua e também para catadores. Então, é necessário que se tenha uma formação, tanto para essas pessoas em situação de rua, para que elas conheçam esses serviços, as suas possibilidades, mas é necessário também uma formação para os servidores públicos, para que eles compreendam, que eles também possam dar voz a essa população e acompanhá-los e atendê-los. Então, nesse sentido, o poder público tem que trabalhar em conjunto com os movimentos sociais, que é quem consegue, de fato, chegar nessa população, para que essas estratégias de entendimento e de construção de instrumentos de gestão sejam levadas a cabo. Do ponto de vista da ação pública, esses instrumentos, eles têm que ser construídos conjuntamente mesmo. Em que a gente está vivendo, no momento, uma situação em que eles não são ouvidos, não só a população de rua, mas outros movimentos sociais, mas do ponto de vista da ação pública e junto com os instrumentos de gestão, seria eles terem a possibilidade, com informação e conhecimento, é claro, de construir a política pública intersetorial. Isso. Principalmente porque o conceito de intersetorialidade, ele vem junto com o conceito de transversalidade, que além de diferentes setores, tem que trabalhar a questão de como essas políticas públicas passam pelos diferentes entes federativos e chegam na população. Então, existe também um elemento vertical. E, nesse aspecto, não tem como se pensar na construção de políticas públicas que não seja uma construção da base, da população, para cima, digamos assim, para o Estado. Na verdade, seria interessante inverter esse olhar. Quem está em cima, digamos, seria a população. Isso. Qual seria, Doriana, dentro dessa possibilidade, os desafios que a gente poderia enfrentar do ponto de vista da intersetorialidade, batendo um pouco, falando um pouco sobre essa transversalidade, e essa ação da intersetorialidade, porque o tema transversalidade, ele é pouco entendido, principalmente no âmbito da gestão pública. O que seria isso? Qual é a importância disso para as políticas públicas intersetoriais? Os desafios, eles são imensos, não só no que se refere à gestão, mas também a possibilidade de participação política. Então, os instrumentos, eles têm que ter a sua base em uma gestão participativa e uma participação que seja efetiva, de fato. O que é a participação efetiva? É onde essas pessoas tenham voz, tenham a possibilidade de se organizar e as estruturas estatais, elas sejam permeáveis o suficiente para entender essas demandas. Então, o Estado, ele existe em função da população. E é isso que tem que ser colocado em prática, de fato. Existem tentativas, todo o arcabouço institucional da gestão participativa, ele já foi construído desde a Constituição de 88, mas também tem elementos que transcendem essa questão, que é a organização política da própria sociedade civil. E isso é uma dificuldade presente, não só no Brasil, mas em todos os países, de como envolver essa população. Então, o exemplo dos movimentos sociais, dos movimentos sociais atuando junto ao poder público e junto também ao mercado, é um exemplo importante. Ou até instrumentos governamentais que tentam organizar no nível da união, da federação, essas demandas, por exemplo, o PPA. Ele é uma tentativa já de trazer isso. E como seria isso dentro do PPA? Fale mais um pouco. Bom, o PPA tem por objetivo organizar as diversas demandas desses setores e tentar compatibilizar essas demandas. Então, a lógica é de onde elas vêm, como elas são expressas, quem fundamenta esse PPA, o quanto isso tem de base para efetivamente gerar políticas públicas que atendam a população. Então, além de ser um instrumento participativo do ponto de vista da gestão do Estado, ele tem que ser um instrumento participativo do ponto de vista da sociedade civil. E é esse o envolvimento que tem que ser buscado. Então, a participação não pode estar só focada, por exemplo, em direitos humanos. Existem conselhos de direitos humanos, de saúde e assim por diante, mas eles também precisam ser atuantes na economia, na previdência, em áreas que historicamente elas são colocadas na mão dos especialistas. só que, na verdade, não é a única visão que deve prevalecer. A economia afeta a todos e essa discussão tem que ser feita, tem que ser realizada para que o PPA, por exemplo, consiga expressar isso. Obviamente que tem os contingenciamentos de recursos, a gente não vai fazer de conta que isso não existe. Mas aí é uma questão de qual é a prioridade. Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente tem que se fazer. Quando a gente pergunta qual a prioridade, a gente está se perguntando, na verdade, que tipo de desenvolvimento nós queremos. Para quem e por quê? Eu acho que essa é uma pergunta que cabe, que a gente se faz todos os dias, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Para quem, por quem e com quem? Justamente. Esse é o ponto central. Central. E, assim, pelo que a gente observa, esses novos movimentos também, como eles estão à margem da sociedade, e há uma construção muito, Doriana, que fala assim, ah, são excluídos. Do nosso ponto de vista, eles são frutos do sistema estrutural, que é do nosso modo de produção, e eles são marginalizados. Então, eles sofrem o impacto da desigualdade social, não da exclusão ou inclusão em si. Eu acho que ampliar um pouco essa questão da exclusão e da inclusão com os novos movimentos sociais, eles trazem para nós essa reconfiguração do ponto de vista das nossas pesquisas, do nosso trabalho, do nosso pensamento. E aí, é muito interessante ver que, no caso da população de sação de rua e dos catadores, eles se formatam em rede. E o que dentro de uma rede, o que acontece? O que pode acontecer dentro de uma rede? Porque muitas das questões que fortalecem a busca do movimento são as instituições a que eles estão ligados, os atores que ele envolve e a rede que ele se manifesta. E cada vez mais, ela é tanto nacional quanto internacional e um pouco ela vai se estruturando. Como, do ponto de vista das políticas setoriais, isso ganha força, isso dá aos movimentos sociais algum tipo de força para que as políticas sejam realizadas? Nós trabalhamos, no grupo de pesquisa, com a teoria ator-rede. Um dos pontos centrais da teoria é entender como se dão esses agenciamentos de diferentes atores, que podem ser indivíduos, organizações ou até mesmo tecnologias, para que essa rede, ela se legitime e se estabilize. Então, um ponto que é fundamental para que isso aconteça é que pessoas sejam colocadas em contato. Isso é a base, não é suficiente. Mas elas têm que ser colocadas em contato para que, voltando ao que a gente estava conversando no começo, as pessoas se entendam. Mais do que a população em situação de rua ser ouvida, ela tem que ser entendida. E isso é uma construção. Porque são linguagens diferentes, mundos diferentes, visões de mundos diferentes. Então, essa é a base. Mas, a partir disso, esses agenciamentos, eles têm que se tornar fortes do ponto de vista estrutural. Como é que se faz isso? Com a rede. E o que é essa rede? Desde encontros, como que nós vivemos na semana passada, entre universidade, governo, sociedade civil organizada, para que esses laços se transformem em programas, em discussões que resultem em políticas públicas. Essa é uma base de constituição que é absolutamente necessária. Ou seja, um encontro como aquele, ele não pode existir por ele mesmo. Ele tem que ter algum resultado pragmático, que responda a essas necessidades. E o que se observa é que tem essa permeabilidade relativa dentro do governo, seja estadual ou seja federal. Mas ela é muito frágil. Ela é muito frágil porque ela está sujeita a diferentes administrações, ela está sujeita a, como nós falamos, o conscienciamento de recursos. E é isso que também dificulta essa organização da sociedade civil. Mas ela é possível. O que se vê é que os movimentos sociais, eles se fortalecem entre eles na sua institucionalidade. E a partir do momento, então, que eles possam ter o acesso a quem decide, ou então, como nós que ajudamos a produzir o conhecimento sobre um tema, a gente consiga transformar isso em tecnologias, não é? Que tenham uma real intervenção sobre essa realidade, que é o que nos interessa. Então, assim, o que poderíamos pensar, do ponto de vista de tantas questões e problemas que envolvem isso, para a gente finalizar um pouco aqui o nosso primeiro diálogo sobre os movimentos sociais e intersetorialidade, quais seriam os desafios e estratégias, estratégias que a gente pudesse pensar na construção dessas redes, e manutenção dessas redes, porque ela precisa de muito mais do que só fazer a rede. A rede tem que se mexer, não é? Isso. Então, um ponto fundamental, identificar os atores, os atores principais que tenham essa capacidade de promover esses agenciamentos. Outro ponto importante no que se refere à população em situação de rua é conhecê-los do ponto de vista quantitativo, também isso é importante, mas principalmente do ponto de vista qualitativo. Não quero dizer com isso que nós devemos fazer pesquisas exaustivas, não é? Mas, porque isso é muito claro, quando a gente conversa com as pessoas, elas sabem o que elas precisam. Isso é porque a vida delas, não é? Desenvolvimento serve para isso. Então, essa é a principal estratégia. Vamos primeiro formar uma base de conhecimento e traçar esses instrumentos de gestão que atendam a essas demandas intersetoriais, a demandas transversais dessa população. Chegamos ao final de mais um programa Diálogos. Esse espaço é bastante importante para que possamos projetar as nossas pesquisas, as nossas realizações do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista de debater sobre os problemas atuais da nossa sociedade e de como enfrentá-los. Então, continue ligada nessa programação, porque vale a pena demais.